Tá chegando, tá chegando aquele dia tão esperado do ano, a ceia de Natal Onde tem aquele seu tio que vai soltar aquela velha piada da uva passa, aquela velha piada do pavê Vai ter aquele seu tio que bebe feito condenado e vai dar trabalho pra todo mundo até altas horas da madrugada Tem aquela sua prima que vai se acabar na sobremesa, não vai deixar pra ninguém Porque ela é daquela que é formiguinha, que come doce pra caramba E você, quem é você dessas pessoas aí? É aquela que tá esperando a ceia de Natal pra se acabar, pra chutar o balde Porque pensa assim, ah é final do ano mesmo né, ano que vem eu cato o balde de volta e começo de novo Porque ano que vem é foco, ano que vem ninguém me segura É dieta, é treino todo dia, eu vou ficar trincado em 2022 Vou ficar com a barriguinha chapada, sarado pra tirar foto na praia Ficar bronzeado né, então na hora do Natal lá eu vou comer mesmo pra caramba Me acabar de comer lá o peru, vou comer a sobremesa, o pavê e esquece né Sempre tem essas pessoas assim Eu coloquei lá no Instagram, eu botei assim ó Dica para não engordar no Natal, nas festas de final de ano Porque ao mesmo tempo que a pessoa tá pensando assim, se acabar, chutar o balde Ao mesmo tempo ela tá, eita rapaz vai ser difícil, como é que eu faço pra não me estragar pro completo né E aí eu coloquei lá, dica infalível, infalível pra você não engordar nesse final de ano Não coma feito um porco e uma porca, é só isso entendeu Aí tu vai chegar lá e se acabar de comer, pra que? Não é o fim do mundo, a gente confunde final de ano com o fim do mundo Não precisa isso, nem que fosse o fim do mundo Essa não seria a melhor coisa que você iria fazer no final do mundo Se acabar de comer arroz com pasta, não faz o menor sentido isso Então ó, é um final de semana normal Uma pessoa normal pensaria assim, é o final de semana Que vai ter ali o Natal, aniversário de Cristo, a gente vai comemorar isso Isso aí é a coisa mais diferente que tem, é a coisa mais importante que tem Mas fora isso né, a ceia ali, beleza, vai ter um jantar ali E eu vou comer, não vou ficar sendo chatão também né Pesando lá a comida, contando os macros Vamos dar uma liberdade, mas também é ok E aí pra você que treina, vamos treinar direitinho até sexta-feira, normal Come lá, bacaninha Porque a virtude, a virtude, a virtude é isso aí É o justo meio, né, é a justa medida Não é você ficar sendo aquele que se acaba de comer achando que é o fim do mundo Também não precisa ficar contando os macros Sendo o chatão da mesa né, pesando a comida É um tempo festivo, você vai se dar um pouquinho mais de liberdade Comer ali a sobremesa, comer ali um pouquinho mais Mas tranquilo, não precisa ficar se acabando com o remorso No outro dia, domingo, sábado, domingo, segunda Tá lá de novo, você pode fazer treino em casa, se a academia, se o boxe, se o estúdio estiver fechado Inclusive aqui no canal tem um monte de vídeo Que eu já coloquei aqui de treino em casa Tem vídeo aí de todo jeito, treino de todo jeito pra você fazer durante esses dias Então ó, a dica que eu queria dar pra vocês aqui né Brincadeiras à parte É isso, não precisa ficar noiado demais aí nas festas de final de ano Tranquilo, vai lá, come um pouquinho mais Mas também não precisa achar que é o final do fim dos tempos Se acabar de comer É a virtude, é isso Achar a justa medida O justo meio Em qualquer extremo, um ou outro Não é uma coisa saudável Não é virtuoso A virtude é o justo meio, a justa medida Beleza? Então Boas festas aí pra vocês Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo Pra vocês que seguem aqui, que me acompanham E é isso aí Me marquem lá Nos seus stories Lá no Instagram Compartilhem lá meu post com a dica infalível E valeu, até a próxima